Olá, meus amores, tudo bem? Então, hoje a Tia Carla está aqui nesse gramadão lindo que a nossa escola tem para nós conversarmos e estudar a disciplina de geografia, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre o êxodo rural. Prof, mas o que é êxodo rural? Êxodo rural é a saída do campo para a cidade, ok? Então, o êxodo rural é a saída do campo. Então, vamos lá. A Tia trouxe umas imagens aqui para ajudar vocês. Então, a saída do campo iniciou na década de 1960 no Brasil. As pessoas que moravam no campo começaram a perder um pouco o seu espaço no campo a partir das atividades agrícolas. O que quer dizer isso? O uso das máquinas nas atividades agrícolas estavam fazendo com que perdesse, estavam substituindo os trabalhos rurais. Então, a mão de obra dos trabalhadores. E então, os trabalhadores começaram a ir para a cidade, ou seja, começaram a ir morar na cidade. Na cidade grande, né? A cidade grande para buscar melhores condições de vida, melhores empregos, né? Na cidade já tem tecnologia, já existe mais abertura no ramo do emprego, já existem mais empregos, escolas, estudo, né? Então, por esse motivo que eles começaram a ir para a cidade. Também em busca dos seus direitos, né? Garantir os seus direitos trabalhistas, né? Os seus estudos e tudo mais. Então, aí que iniciou o êxodo rural, né? Porque os moradores lá do campo, que os trabalhadores decidiram sair do campo e ir tentar a sua vida, né? Na cidade. Totalmente diferente o ambiente, trabalho, pessoas, fluxo de carros, de pessoas, de tudo. Mas então, é isso que eu quero explicar para vocês. O êxodo rural é a saída do campo. Então, a saída das pessoas, né? Que viviam naquele lugar, que mantinham seus empregos naquele lugar, para a cidade. Para tentar outra vida, pois as atividades agrícolas estavam sendo tomadas por máquinas e a mão de obra estava fraca, né? Então, como eles precisavam de trabalho, eles decidiram se mudar para a cidade. Então, é essa a explicação de hoje, tá, meus amores? Eu quero que vocês realizem a atividade da página 16, 17, 18, 19, tá? Da nossa apostila. Tudo bem? Tchau, tchau e um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.